Fala pessoal, beleza? Cristiano Fox, bem-vindos ao canal CFOX, mais um vídeo aqui no canal. A gente já tá falando bastante dessa ex-diável, essa AMB 2018, moto bem legal. E hoje a gente vai trazer os 5 pontos negativos que eu encontrei aí, que eu achei aí nesses dias que eu estava utilizando. Os testes, os dias de teste, review, test ride, que eu me propus a rodar com essa moto aí pra tanta estrada em cidade. Se você tá interessado em saber quais são os 5 pontos negativos que eu identifiquei nessa moto, vem comigo nesse vídeo. Mas antes pessoal, se você tá aqui no canal CFOX e veio parar nesse vídeo aqui, é importante você saber que tem um review completo dela. Tem um vídeo dos 5 pontos positivos também e tem um vídeo do test ride. Então se você quer saber mais, quer saber como que essa moto se comportou nos testes que eu fiz com ela, tá aí os vídeos. Vou pedir pro editor deixar aí linkado aí e também na descrição desse vídeo pra vocês acompanharem. E vamos direto ao ponto, o primeiro ponto negativo que eu identifiquei nessa moto. Primeiro ponto negativo, embora eu tenha trazido aqui a posição e o conforto dela é um ponto positivo lá no outro vídeo. O ponto negativo que eu identifiquei, ela é muito pesada, assim. Ela é uma moto, e é a proposta dela, né? São 220 kg de peso seco, 247 kg de peso e ordem de marcha, né? Que eu tenho todos os circuitos. Isso é um... Poderia ser um pouco mais leve? Poderia, mas é a proposta da moto. É um ponto que não é tão favorável porque você precisar manobrar, assim, manobrar só parado, não tentar fazer uma manobra, ou até mesmo fazer uma curva dentro da cidade, ela tende a fechar a frente, tende a pesar a posição que os pés estão avançados, com esse peso, com dinâmica de circulância, pelo menos pra mim. Então, o peso dela é um ponto, isso tem que dar mais consideração. O segundo ponto negativo tem a ver com o custo, né? A moto, essa é uma moto de 2018, é relativamente cara, né? Uma moto, o pessoal fala, fica de 84, você vai achar aí desde 80, quase 90 mil. Uma moto aí, praticamente, gravando esse vídeo em 2023, manda 2018 nesse preço. Então, é um ponto que não é tão favorável. Isso impacta aí, né? Por ter poucas motos dessa rodando, por conta do custo. E o cara vai comparar a gente com uma Rara, ele tem mais tradição nesse segmento. Ele acha motos com preço até melhor ou até igual, e ele acaba não escolhendo essa moto, porque o preço não é tão convidativo. O terceiro ponto negativo, se você pode dizer que eu posso chamar isso de ponto negativo, embora isso acompanhe todas as Ducats, todas as Ducats têm essa dificuldade de manutenção específica, então, isso é um ponto negativo, porque você acaba tendo que ter um mecânico específico, já não está na garantia, e aí você acaba tendo que levar um mecânico específico, que é uma atenção bem difícil, bem cara, então, isso também é um ponto negativo. Pessoal, vamos ao quarto ponto negativo que eu identifiquei nessa moto, que, na minha opinião, é relevante, porque ela é uma moto cruiser, uma moto de viagem. Se você vai viajar com garupa, o espaço aqui do banco, o banco para o piloto é bem generoso, tanto que está lá no ponto positivo, o conforto e o estilo dela para você ficar sentado aqui, mas a garupa vai sofrer muito, tanto é que eles adaptaram esse banquinho aqui, o estilinho CC bar aqui, para o garupa não ir para trás. Isso é um ponto negativo, porque é muito pequeno, e às vezes para uma viagem longa, eu vou até sentar aqui, vou tentar sentar aqui atrás, o garupa vai ficar rendido nesses dois pedaços, suportezinho de apoio aqui, imagina isso uma viagem longa ou uma viagem maior, essa é a posição que a garupa fica, então fica bem em cima aqui do piloto, vai acabar elevando mais o peso dela para você manobrar em baixas rotações, porque ela tende a ser uma moto pesada, quando você coloca o peso todo para trás, ela está um ângulo para frente, você vai acabar dificultando mais a pilotagem, então isso com certeza é um ponto negativo que poderia ser pensado um pouco melhor nisso. E o quinto ponto negativo, que também eu achei uma deficiência, não ter um lugar para amarrar uma bagagem, é uma moto que preza o estilo cruiser, o estilo de viagens, e como que você vai viajar, fala para mim, mesmo que você viajar sozinho, onde você vai colocar sua bagagem? Ah, eu vou colocar aqui atrás? Beleza, onde que eu vou amarrar? Não tem nenhum ponto de fixação, aqui você pode até fixar alguma coisa, tanto que lá na outra Diavel também, eu coloquei isso como um ponto negativo, porque quando eles concebem o modelo, eles estão preocupados tanto em fazer uma moto estilosa, e acaba deixando a desejar nesse ponto, não tem um gancho, poderia ter algum encaixe para você colocar a bagagem aqui e amarrar, e aí a hora que você vai querer viajar, você acaba tendo que carregar a mochila, ou ter que adaptar o forge, ter que adaptar algum afastador, então eu acredito que isso é um ponto negativo que poderia ter sido pensado melhor. Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se, comenta aqui embaixo, fala se você concorda comigo, se esses pontos realmente, ou os pontos que eu identifiquei, é o que você identificou também, e se você quer saber tudo o que está rolando, segue lá no Instagram, segue o canal CFOX, e é isso, tamo junto, por hoje é só, e valeu!